Fala, galera! Bem-vinda ao canal de fogo. Peço a sua inscrição. Falta apenas um inscrito para a gente chegar à barreira de 56.700. Então, peço a sua inscrição, peço o seu like. Quanto mais inscritos a gente der, mais a gente vai representar vocês e mais a gente vai trazer conteúdo. Ontem, até bom ver os noticiários, né? A mídia totalmente assustada com o que o Júnior Santos fez. E claro que a mídia está assustada e a gente também está assustado. Porque foi dois gols que é algo absurdo, né? Algo que... O Neu falou, cara, eu vi páginas até de rivais falando que é o Pelé. Ele fez um jogo de Pelé. Mas claro que é exagero, né? Mas o que o Júnior Santos fez ontem foi algo surreal. O Botafogo não jogou bem, né? Não foi dominante. Mas foi competitivo. Foi um time brigador. Um time que foi em busca do resultado. O time do Bragantino é extremamente organizado. Extremamente organizado. Não sabe o que fazer em campo. É um time que está fazendo uma boa campanha no Campeonato Paulista. E eu quero saber de vocês o que vocês acharam. As suas emoções. Deixem aqui nos comentários. Mas não deixem de se inscrever no canal. Porque a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos. Para a gente trazer mais conteúdo. Abraço. Tamo junto. E até o próximo vídeo.